Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Roberto Bessa, você está no Trilhas e Mochilos. Comigo está aqui o Leonardo, Helder e aqui o Thiago. E a gente vai fazer uma doideira. Nós achamos essa trilha aqui no meio do caminho. Vamos entrar, trilha dentro aqui e dar uma explorada. A gente tem um pouco de consciência de que pode ser que a gente saia no terreno de alguém. Então, esse vídeo aqui já vale aquele like, aquele joinha. E vale também você compartilhar com os amigos aqui do canal. Beleza? Não vou falar muito não, vamos seguir. E hoje vocês vão curtindo o som da natureza. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Tá indo baixinho agora Porque Aqui é uma trilha de captação d'água Então pode ser que tenha alguma casa aí pra baixo Enfim, né O pessoal já até foi lá na frente Então vamos lá Olha aí Olha aí, pessoal Pessoal, nem vou falar mais nada assim Tô falando bem baixinho Porque aqui com certeza é terreno de alguém Porque dá pra ver que esse corte aqui é feito por nada Então Aqui vai, ó Aqui tem Uma captação d'água Bom, pessoal Hoje foi um videozinho rápido A gente foi explorar ali Chegamos naquele descampado Acaba que ali sai num outro caminho Que a gente já conhece E a gente vai continuar o nosso caminho aqui Então se gostaram Já deixa aquele joinha Já compartilha aí com os amigos Que eu tenho certeza que Vocês vão gostar pra caramba Valeu Sai do sofá Vem pro mato E a gente se vê no próximo vídeo Valeu, pessoal Falou, valeu Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri